Olá, muito bem-vindos a essa terça-feira e nós começamos o programa falando já de roupas para final de ano. Eu já estou vestindo Nerto. E é bom a gente dizer, não é, Bianca, que essa saia aqui é da primeira coleção da Nerto e vocês não têm noção o quanto eu uso e aproveita essa saia. Está sempre atual. Isso que é bacana do couro, não é, Bianca? Porque está sempre inteiro. O couro está sempre inteiro, vai durar a vida inteira e se você pegar um corte atemporal assim, vai usar sempre. Amo ela. Bianca, vamos falar um pouquinho de agora de final de ano, não é? Vocês, nós fomos no evento da Nerto, de um ano da Nerto, que estava show de bola e a vitrine estava toda em dourada. Toda em dourada. O dourado é uma unanimidade, eu acho, quando as pessoas pensam numa roupa para Natal ou para Ano Novo. É, porque ele traz essa coisa vibrante, essa coisa solar, que eu acho que é o que a gente quer na festa, que é o que a gente quer em final de ano, que é muita alegria, né, Carmi, tirar tudo aquilo que não foi bom e é uma cor que passa tudo isso de uma maneira muito legal e ainda chique, né? Pois é, e o dourado, ele faz parte daquela gama dos metalizados, como esse metalizado que eu estou usando e eu tenho também uma saia dourada da Nerto e é um grande coringa, não é, no guarda-roupa, porque uma saia dourada ou metalizada, tu usa ela desde uma camiseta no teu dia a dia ou até num evento mais chique com algum outro complemento, não é? É uma peça aqui, ó, chave dentro do closet, né, Bianca? Como a gente sempre brinca aqui, né, Carmi, tem que ter, o metalizado tem que ter, para quem não tem coragem ainda de ousar com o prato, com o bronze, né, que tu já é mestre em fazer a combinação, né? Pois é, estou louca por uma prata agora, porque eu acho que o prato é lindo, tu vai receber também. Vamos fazer prata também, né, que tem um tonzinho e esse dourado que ele não chega a ser um dourado vibrante. A Bianca, claro, trouxe aqui uma rara para nós, esse dourado é igual o meu, não é, Bianca? Esse dourado é igual o teu. Eu amo de paixão essa saia, vocês com certeza já me viram aqui no programa, porque eu já odeio ela no programa e é o que eu disse assim, essa aqui é uma peça assim, se tu tem ela no guarda-roupa, qualquer evento que tu tem e tu não comprou uma roupa nova, tu coloca ela com uma regatinha de seda ou com uma camisa, que tu tá super alinhada, não é? E ainda arrasa no sapato e na bolsa, né? Me diz uma coisa, Bianca, hoje vamos dar preços ou não? Vamos dar preços. É bom dar preços de Nerto, porque Nerto é preço de fábrica, gente. Quanto uma saia dessa? 569. 569. É, pode vir. Olha aqui, ó, ela tem toda a numeração, tem grade, se não tiver, vocês encomendam, não é? Tem a calça metalizada também. A calça ainda não tem, mas vem o plochá e vem a calça. E dá para encomendar se quiser, né? Dá para encomendar sempre, né? Então, assim, ó, quando não tiver, gente, dá para fazer encomenda, que a Nerto entrega provavelmente em 30 dias, 20 dias. Na verdade, a gente entrega antes, a gente entrega em 20 dias, a gente tenta entregar antes até, mas vamos ter o prazinho, né? Agora, se a gente tem a regatinha, melhor ainda, porque a regatinha faz um vestido lindo. Lindo, não tem como não gostar. Olha que lindo, Bianca. Essa regatinha agora é um must da nossa estação, vem ela e vem mais quatro modelagens para todos os corpos, porque é isso que a gente falou, o que a gente quer? É botar uma roupa e sair linda, né? Não, e tem para muito tempo, não é, Bianca? Essa regatinha aqui, ó, gente, para vocês forem reparar, ela tem esse zíper aqui na lateral, o que deixa ela bem moldada no corpo, não é? Bem moldada, não precisa temer. Que essa é a finalidade dela, não é, Bianca? Desse modelo é, esse modelo é quase um camisete. Inclusive, pode usar por baixo. Claro, para usar com laser, não é? Tu consegue, assim, fazer muitas composições com ela também. E essa aqui, gente, com a calça jeans alugada. Ah, é um poder. Assim a gente vai, ó, trabalhando a cabeça e montando produções, não é? Porque essas peças em couro, elas são super versátilas. Lembrando, quantas aqui a gente já falou? Essa aí, não falamos, mas ela tem fone de 499. É, lembrando, assim, ó, gente, que as peças da Nervo são todas em pilica, pilica ou piton. E elas possuem um preço diferenciado, porque é loja direto de fábrica. Então, eles não estão fazendo milagre e nem estão, eles estão trabalhando com um produto inferior, não é, Bianca? Não, de forma alguma. Não, é que é direto de fábrica, preço de fábrica é assim. É, e sempre nos perguntam, então nos questionam, mas como a gente tem o próprio ateliê? Claro. Tem o corte dentro da fábrica, modelagem, a gente consegue absorver muito. E repassam isso para os clientes, não é? Com certeza, não tem o porquê ficar por mim. E eu acho que isso é uma grande estratégia em momentos de crise, não é, Bianca? Sim. Porque as pessoas todas que pararam de fazer as suas compras mais importantes, elas, com a Nervo, elas conseguem. Podem, podem estar lindas de couro. Tu não precisa ir para uma loja de departamento, comprar um ecológico, tu pode usar o couro. Pode usar o couro. Agora, o que vocês me dizem dessa t-shirt aqui, que tem esse detalhe dourado e um piton? Maravilhoso, não é? Vocês vêm de ser, não é? É uma tendência, a gente está fazendo várias cores, trouxe algumas nesse tema que a gente está propondo, mas tem várias outras cores. Ó, veio essa aqui também, que é um fendi. Mais sóbria, com a escama pintada à mão, né? Esse é um acabamento todo pintado à mão. Lindo. Quantas t-shirts? 899. 899. E aqui, eu vou confessar para você, que eu sou uma apaixonada por amarelo. Eu também adoro. Sabe que não é todo mundo que gosta de amarelo, eu amo amarelo. Eu vou te dizer que é a minha cor favorita, dependendo do tom de amarelo. Amarelo acende a gente, né? Eu até não posso usar todos os amarelos, porque eu sou meio branco e fico meio ridícula, mas esse amarelo mostarda é tudo de bom e serve para vários tons, então é uma cor que vem forte na coleção. Esse aqui está um luxo, gente, ele é assim quase que uma segunda pele. É, todo cortado a fio, só para jogar no corpo isso aí nesse verão. Não, ele está perfeito, está lindo, ó. Quanto é esse, Bi? Esse é 899. 899. Bianca, vocês parcelam? Parcelamos. Como é que são as condições de vocês? A gente vai até cinco vezes. Dependendo do valor da compra, Daniela, né? Dependendo do valor da compra sempre. Esse teu short clochá está lindo. Ai, obrigada. Laranja, adorei ele. E daí a gente mostra uma calça colchá branca, porque está chegando a coleção branca também da Nearton. Essa aqui é a que todo mundo quer e procura, né? É a que todo mundo quer. Essa daí é o clássico. Campeão de vendas de vocês. Campeão de vendas, tanto o short quanto a gente tem encomenda muito. Porque essa é uma modelagem que eu te digo assim, a pessoa diz, ah, vou ficar mais cheia. Não pica. Não, tu emagrece, é tudo o que tu quer, é essa calça na tua vida. Ela está linda e ela tem essa perna mais reta, não é? Que é uma super tendência e que fica muito bonito para usar com escarpão, uma sandália alta, assim como eu estou. Ó, um luxo branca. Vai usar o resto da vida. Quanto? Essa, se eu não me engano, também está em torno de 8,99. Tá. E nós vamos finalizar aqui. Com as queridinhas do momento, Carmen, eu tenho que dizer, são duas coisas que o programa alavancou muito, que é a nossa bolsinha frente piton e atrás plica. Que é a Bárbara e que tem ainda, não é? Lá. Não, está vindo o quarto lote, ó. Porque esgotou de novo. Esgotou de novo, gurias, tem que correr, tem que comer. Quanto é essa, Bia? Essa que tu falasse. Essa agora é 69, porque elas vêm com... Ela é tipo assim, ó, ela é um tamanho de uma clutch, tá? Então dá para usar como clutch, como necessaire. É um excelente presente. Quanto? 69. 69. 69. É piton na frente, pelica atrás. Se você quiser, já tem que ligar e dizer, Bianca, eu preciso dessa cor. Para quando chegar, ela aguardar, porque tem fila de espera. Tem fila de espera. Vamos falar dessas duas belezas aqui, hein? Maravilhoso, né? Lindas, ó. Essa coleção agora, a gente está investindo muito no piton. Piton todo trabalhado à mão. Essas pitons são todas tratadas. Essa aqui com metalizado também. Linda. Então a gente tem mais ou menos oito cores nessa coleção dessa bolsa. Todas pintadas à mão e o tradicional, claro. O natural, o preto e o vermelho que toda mulher quer. Bianca, aí me diz uma coisa. E essas bolsas grandes de piton, como vocês viram lá? Olhem para ver a proporção do tamanho da bolsa. Quanto é essa bolsa aqui? Essa está 1.199. É. Quando a gente fala que a Nerto trabalha com preços maravilhosos, extremamente justos, são justos os valores, porque vocês poderiam botar lá em cima, não é, Bianca? Poderíamos, mas não é. Mas a proposta da Nerto não é essa. A Nerto quer ser lembrada como a loja onde tu compra couro, onde tu compra piton e tu consegue fazer um excelente guarda-roupa com piton e com couro, não é? E fica linda assim. Porque são peças atemporais, não é, Bianca? Vamos combinar, não é? Que uma mulher quando veste uma peça de couro, ela se sente poderosa, né? Se sente poderosa, se sente bem e se sente segura. Porque a peça de couro te dá todo um conforto, né? Que outras peças não dão. O pessoal às vezes fica um pouco assim, mas a pelica é leve, é maravilhosa. Fácil de limpar, fácil de manter. E quando tu tá naqueles dias também, é uma peça que tu não te preocupa, tu põe qualquer cor. Maravilhoso. Não, e fora isso, que a qualquer lugar que tu vai, tu vai estar bem vestida. Tu tem a certeza de que tu estás bem vestida. Por exemplo, um vestido amarelo como esse, esse tubinho, é um tubinho que tu usa pra ir até num coquetel. Tu bota um acessório bacana, uma sandália, um sapato legal, tu vai direto num coquetel com ele. E tu pode ter certeza que tu vai estar bem vestida. Bem vestida e tranquila. Vai do serviço ao coquetel, a uma festa, dependendo da proposta. E as pessoas, Bianca, eu acho que elas imaginam que o couro não é muito confortável, porque elas lembram daquele couro de vacuno que se usava há muito tempo atrás, não é? E a gente não tinha muito acesso à pelica. Hoje não. A pelica é como se fosse uma segunda pele, ela é molinha. É maravilhoso. Eu realmente acho que quem não pode tocar, quem não pode experimentar, tem que ir, tem que ter uma experiência, seja na Nerto ou onde for, claro, preferimos na Nerto. Pra quem paga mais caro. Mas sinta-se à vontade, eu acho que realmente é uma tendência pro mundo e é uma coisa que veio pra ficar a pelica como vestuário do dia a dia, né? É isso aí, a Nerto fica no Shopping Iguatemi, é isso mesmo, gente. No Shopping Iguatemi, uma loja com preço de fábrica, o que é maravilhoso, ali no segundo piso, em frente quase a... quando tu enxerga a M. Martã, do outro lado, tá? Na frente da escada. E também dá pra entrar pelo acesso J, que é aquela entradinha ali um pouquinho antes do Outback. Daí dá de frente na Nerto, não tem como errar. Bianca, então nós vamos ficando por aqui hoje, mas é claro que segunda-feira que vem a Bianca está aqui conosco, mas vocês vão ter a oportunidade também de assistir o evento da Nerto, que tava lindo de morrer, super bacana, vocês assim fizeram uma festa muito linda de um ano. Ai, muito obrigada, eu tô muito feliz de ter te recebido e vamos que vamos, né? É isso aí, Bia, até semana que vem e você não precisa esperar até semana que vem pra ver as novidades da Nerto. Corre lá no Iguatemi e veja tudo que a Nerto está aprontando. Hoje aqui no Agenda Feminíssima, nós vamos fazer uma matéria especial, né, Claudinha, não é? Essa matéria foi encomendada, não é, Claudinha? Eu preciso agradecer as nossas telespectadoras que pediram essa pauta. Em primeiro lugar, eu quero dizer pra vocês que é uma grande honra falar pra vocês que tem mais de 80 anos, porque vocês já são vencedoras, na verdade, e é uma grande satisfação que vocês peçam isso pra nós duas, né, uma honra. Assim eu posso honrar a memória da minha mãe, a memória da minha avó, porque eu adoro, adoro mesmo. Eu acho que essas mulheres maduras, elas têm muito a nos ensinar, na verdade, e é uma honra poder hoje dar algumas dicas. E elas podem usar muitas coisas, sim, não é, Claudinha? Podem, podem. Elas não precisam ficar limitadas àquela roupinha preta, sem graça, nada disso, não é? Não, até porque, Cami, esse estereótipo que uma mulher de 80 é uma avó que tá paradinha lá em casa, esse estereótipo, não que as avós que cuidam e que ajudam, não tô desmerecendo esse trabalho, não é isso, eu quero dizer que hoje uma mulher de 80 anos, ela tem uma posição, ela tem atividades, não é? Ela participa de grupos, as nossas clientes fazem parte de grupo, elas viajam, então, elas estão inseridas, elas não estão fora. Com certeza, e tem que manter sempre a autoestima lá em cima, não é? Porque eu acho que é isso que dá força pra gente se sentir poderosa e poder ir pra vida, né? É verdade, é verdade. Então, é hora de curtir muito também, não é, Claudinha? Curtir a família que conquistou, os amigos, não é? Bom, essas mulheres, eu acho, e aqui é importante que a gente diga que quando nós pensamos na pauta, nós pensamos numa pauta que considere aquele dia-a-dia dessa mulher que tem mais de 80 anos. Sim, e também em relação ao tipo físico, é claro que a Claudinha tem números, tem vários números, não é? E elas estão representadas nas mariquinhas. Esses dois manequins, mas é óbvio que a gente pode vestir. Claro, tem para todas as mulheres. Todas as mulheres, não é? Então, aqui, a primeira sugestão, vai fazer o seu yoga, vai fazer o seu pilates, vai caminhar com as amigas, o grupo de dança, o grupo de oração da igreja, vai ao supermercado, visitar. Vai no cinema. No cinema. É, bem informal, parte da manhã ou de tarde, mas uma roupa bem jovial e confortável. A gente tem muita solicitação aqui na loja de calça pijama e malha. Essa calça está linda. Caimento reto, é uma calça que não aperta na cintura e que fica muito confortável e importante. Dá uma disfarçadinha naquela barriguinha que o tempo pode ter trazido. Então, isso é muito importante. Bom, na parte de cima, uma blusa de malha e que tenha a manguinha para cobrir o início do braço. Aí não é só a mulher de 80 que quer cobrir, não. Não, a nossa de 50 também. Então, aqui, todas nós mulheres gostamos de cobrir o início do braço. A nossa sugestão é uma blusa em malha que cubra o início do braço. E eu adorei essa finalização. Gostaste? Ah, eu achei chique. Eu gosto. Estilta. Eu gosto do lenço. Não, muitas vezes não gosto do meu pescoço, não é? Muitas vezes. Mas eu acho que o lenço, ele dá um ar de elegância, ele nos salva no ar condicionado. Então, por isso aqui nos colocamos. Ele está chique, eu acho que fica assim, sofisticado, passa uma coisa assim de poder. Tu não acha? Eu acho, eu gosto demais do lenço. E que bom que tu gostaste, Miriam. Amei. Bom, ao teu lado, uma roupa, uma roupa por uma ocasião mais social, um aniversário. Agora tem Natal também. Natal, aniversário, formatura de um neto, uma situação, um casamento, uma situação em que a gente novamente tem que ter um vestido distinto. Não pode ser um vestido qualquer, não pode ser um vestido que nos exponha. Se os braços, essa altura da vida, não são o nosso ponto forte, novamente aqui nós optamos pela manga. Mas não é uma manga simples. É uma manga que tem uma informação de moda, porque essa mulher também, ela não pode parecer que ela tirou esse vestido de duas décadas atrás do armário. Não, eu até vou pedir pra botar a minha foto com esse vestido igual, igualzinho a esse. Em vermelho. Em vermelho. Em vermelho. Que é o mesmo vestido, só muda a proposta da cor. Exatamente. E aqui a gente escolheu a cor fende, porque não é todas que gostam do vermelho. Então a gente botou no fende. É um vestido chique. Bom, seguimos. Para cobrir os braços e outras situações, assim ó, muito buscam aqui na loja e nós concordamos que é necessário o casaquinho. Mas nós não vamos nos basear só no casaquinho. Acho que deve fazer parte também, e isso é um fator de atualização, aqui pensando neste look, a camisa jeans. Que fica muito legal, né? É, ela é muito. Ela fica usada sobre essa proposta aqui. Fica jovem, né? Rejuvenesce. Ah, dá uma atualizada, rejuvenesce sim. Bom, pode me dizer. Posso te interromper, Claudinha? Claro, claro. Esse casaquinho aqui também que a Claudinha separou, como vocês podem ver, ele foge daquele óbvio casaquinho de malinha fechada. Ele tem todo o charmezinho do vazado e protege tanto quanto. Por isso que ele é um casaco de verão. Não, não é um casaco adequado para verão. Eu vou colocar aqui. Por favor, as temperaturas são altas. Bom, aqui eu vou, o formal vai ser o último que eu vou mostrar. Aqui eu peguei um blazer, um blazer que tem essa informação. Que é listrado, bem miúdo. Que é chique. Porque deixa chique. Então, assim, mesmo que a calça seja pijama, usada sobre um blazer, fica atual. Ainda é um look esportivo. Vou chegar no mais formal. Mas, digamos que a mulher... Não, não faz parte do meu guarda-roupa. Eu não vou usar essa calça pijama. A nossa sugestão, então, é uma calça jeans. A diferença... Aqui, gente, se eu peguei uma lavagem clara, eu tenho outras com lavagem mais escura. Mas não é a lavagem o mais importante aqui. O mais importante é observar a largura da perna. Ela é reta, ela é cigarrete. Por quê? Porque nós não queremos aquela calça ajustada. Claro. Skinny. Nós não queremos que fique grudada. Portanto, tem que ser uma calça que a bainha... Desculpa. Que a largura de perna seja mais larga. E que acompanhe de maneira reta, longilínea, o perfil dessa camiseta. E a cinturinha, ó, exatamente no lugar, não é? Isso aqui fica muito bacana pra num final de semana ter agramado, bota uma camiseta preta ou branca com um colar bacana, não é? Um sapato conforto, por que não? O sapato deles também. Bom, aquelas que são mais formais, digamos, que têm compromissos mais formais. Não vão usar o jeans, não vão usar a calça pijama. Aí, o que que eu peguei aqui? Peguei um casaco mais clássico, também de verão. Manga 3 quartos. Dá uma atualizada, mas cobre o braço igual. Peguei uma calça de alfaietaria, por favor. Pra não buscar o preto de sempre, peguei esta aqui em alfaietaria rosa. E uma blusa, então, uma camisa, porque o acutuamento aqui na frente com bastante caimento, não é? Tá muito chique. E aí, esta mulher tem as pérolas que ela pode usar. E que aceita também um blazerzinho, um casaquinho de máscara, até aquele branco. Ainda tá bem vestida e a gente tem aqui alternativa de cores, né? A que eu estou vestindo também, por que não? Ela morra também. Não é? Pro final do ano, pra uma festa em família. Bom, aí vamos chegar lá na praia, né? Vamos. Sair da casa, ir até a beira da praia, o maiô, o que usar. A gente sugere esse tipo de túnica, casta, né? Porque aí vocês podem participar deste momento em família. Com certeza. Mas não estão expostas, não é verdade? Não estão expostas. É um cabinhado. Exato, um bom chapéu. A gente tem várias opções. Mas um bom chapéu, se protegendo do sol, usando os protetores solar. É uma opção fresquinha, não é? Mas tá usando a túnica. E eu espero dessa forma, com a tua ajuda, se eu esqueci de alguma coisa, eu gostaria que tu complementasse, né? Que a gente dê uma volta em todas as situações aqui. O que tu poderia complementar, minha amiga? Não, o que eu poderia complementar é o seguinte. Que eu acho que, independente da idade ou não, o importante é a gente estar se sentindo bem dentro da roupa que veste, não é? Sem dúvida. E eu acho, eu não acredito muito em regras, sabe, Claudinha? Assim, ó. Ai, chegou nos 40, chegou nos 50, chegou nos 80. Tudo vai depender do estilo da mulher e de como essa mulher carrega. Exato. Não é? E é por isso que eu acredito tanto na loja da Cláudia, porque a Cláudia faz um trabalho muito sério pra todas as mulheres, de todas as idades e de todos os estilos. É verdade. E eu acho que é muito bacana a gente contemplar essas mulheres também, porque elas se sentem perdidas, porque são esquecidas na hora de uma revista colocar as tendências, não é? Elas são esquecidas e ficam marginalizadas e não tem que ser assim, porque são pessoas que trazem uma bagagem muito grande de experiência, de conhecimento, de vivência e elas têm aquele período da vida ainda pra aproveitar, não é? Mesmo que os nossos valores vão mudando, porque isso é uma coisa que a gente percebe, não é, Claudinha? Por exemplo, eu há 30 anos atrás, eu adorava ficar tirada numa beira de praia. Hoje já não é uma coisa que me fascina, entendeu? Então os valores da gente também e os prazeres da gente vão mudando, não é? Mas isso não quer dizer que a pessoa se entregou pra vida. Então assim, ó, gente, levantar do sofá, não é? Botar uma roupa bacana, adequada, que a gente se sinta bem e contar com uma consultoria dessas aqui, ó, não tem preço. Imagina! Não é, Claudinha? Imagina! Vamos convidá-las pra vir aqui? Virem aqui na loja, estão todos convidados. É isso aí, na 24 de outubro, número 1612. Com certeza que todas as mulheres encontram alguma coisa. Queria só deixar mais uma mensagem bem rapidinha pra vocês que estão nos escutando sobre essa pauta que a gente contou com tanto carinho. Aceitem os convites de final de ano. Não fiquem sozinhas, aceitem os convites, os convites dos netos, da família, dos amigos. Saem de casa, encontrem as pessoas, confraternizem. Eu acho que o Natal e o final do ano são momentos em que a gente tem que estar junto daqueles que nós amamos. Não fiquem sozinhas, juntem-se aos seus queridos. Muito obrigada, viu, Claudinha? Imagina, é um prazer. A Claudinha me fez assim a grande gentileza de fazer essa pauta pra vocês, a pedido de vocês, com muito carinho, muito carinho mesmo. E nós estamos abertas às sugestões, não é? Por favor. É só pedir. Obrigada, viu, Claudinha? Obrigada a ti e a vocês. Obrigada, viu, Claudinha? Obrigada, viu, Claudinha? Obrigada, viu, Claudinha? Eu assisto essa minha vida, mas sem sempre explicar por que... JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Dashing through the snow in a one-horse open sleigh O'er the fields we go, laughing all the way Bells on bobtail ring, making spirits bright So at my show on Monday, I was hoping someday You'd be on your way to better things Paper dreams, honey So now you pour your heart out, you're telling me you're far out Not about to lie down for your curls It's not about your makeup or how you try to shape her To these types and paper dreams Silent night, holy night All is calm, all is bright Round yon virgin, mother and child Holy infant so tender and mild Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace Silent night, holy night Shepherds quake at the sight All is calm, all is calm, all is calm Jesus, Lord, never mind Jesus, Lord, never mind Que você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida Seu sorriso está sempre com você Ali no bairro das Três Figueiras O Centro Odontológico 590 Reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito Tratamentos com tecnologia E os produtos mais modernos do mundo Profissionais especializados Capacitados e treinados Em todas as áreas da odontologia Atendimento personalizado Com carinho, respeito e preço justo Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux Pós-graduada em implantologia e prótese O Centro Odontológico 590 Ainda reúne Doutora Larissa Pavelski Especialista em pediatria e ortodontia Doutora Gisela Grande Especialista em cirurgia bucomaxilofacial Doutora Catra Itápia Especialista em endontia Doutora Karine Betiol Especialista em periodontia Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590 E aí E aí E aí O que é isso? É um ano de Nerto e nós estamos aqui comemorando com esses dois queridos, que é a Bianca e o Yuri, gente, parabéns por esse um ano, a gente é muito admirador do trabalho de vocês, um ano de sucesso, né? Fala um pouquinho da Nerto, Bianca, para quem não conhece ainda. Bom, a Nerto é uma loja especializada em cor, a gente sempre brinca, né, Carmen? Coro é Nerto e Nerto é cor, então a gente trabalha só com a Filipe. Então, a gente está comemorando esse primeiro ano de muitas mudanças, de toda uma nova programação da marca, para apresentar aí a nossa expansão ano que vem. E o que é super bacana, gente, é que a Nerto, ela resolve o nosso desejo, porque aqui a gente consegue adquirir uma peça de piton, uma peça de pinica, porque é direto de fábrica, não é? Então, a gente tem condições de comprar uma super peça, aonde numa outra loja a gente estaria pagando o dobro, não é, gente? É, eu gosto muito. É bem isso. Eu gosto de ter um produto que oferece um produto excelente, né? Um custo-beneficio adequado para a gente investir coro todo dia. É isso aí, ó. Estamos de Nerto. Eu e ela. Sempre, né, Bianca? Gente, super parabéns, curtam a festa de vocês, que está linda, e muitos e muitos anos para Nerto, é o que a gente deseja aqui do Feminismo. Tchau, tchau, tchau. Lembram da Cami, da Bebeg? Pois é, a Cami tem um lado B que ninguém aqui conhecia. Não é a Cami? Que são os acessórios. Cami Vieira, acessórios maravilhosos, não é, Cami? Obrigada, Carla. Me fala um pouquinho. Eu acho que a Bebeg é o teu lado B, não é? A Bebeg, é, literalmente. Porque ela veio depois, não é? Eu trabalho, então, na área de moda já faz alguns anos, há 13 anos. E com a marca eu tenho há 5 anos. Começou com uma brincadeira, fazendo um acessório para mim. No auge ali, não sei se tu te recorda, na época dos maxi colartes, com pedrarias. Então, comecei para mim de brincadeira e a brincadeira virou um negócio. Então, foi crescendo, crescendo. E hoje a gente está aí há 5 anos no mercado. Os acessórios delas são incríveis, gente. São lindos de morrer, vocês vão ver agora. Sim. São maravilhosos. Tu tem, assim, tu trabalha muito com pedra, não é, Cami? Sim. A minha característica é essa pedraria e a mistura de cores. Então, o que ficou bem é a identidade da marca. Eu gosto de trabalhar bastante essa mistura de cores, o brilho. Então, pensa na Cami Vieira, é brilho, né? As pessoas já associam peças grandes. Claro. E a gente começou com uma linha de bijuterias fina e atualmente a gente está com o semi-joias. Então, a gente procurou melhorar a qualidade da fabricação com a matéria-prima, banho. Então, a mulherada ama. São peças, assim, que elas têm o status de joia, não é? As pessoas consideram joias porque elas não querem que acabe... Acaba tendo aquele apego. Olha essa choker aqui. Essa choker é da coleção nova, agora de verão, que eu me inspirei na ilha de Capri. Tá. Então, ela é toda trabalhada na zircônia. Então, ela tem esse brilho incrível porque a zircônia é o nosso diamante sintético. Claro. Ela tem esse efeito bem próximo do brilho do diamante. Então, todas as peças são banhadas a ouro e a ródio negro, que eu trouxe ali também. E essas pulseirinhas aqui? São anti-alérgicas. Essa pulseirinha é aquelas, né? Não. Que estão mais megradas. Maravilhosa. Quanto mais megradas. Uma de cada cor, por favor. Elas são colecionáveis. Então, é o que faz sucesso também ao nosso pulseirismo. E essas aqui são as de ródio negro? Ródio negro, isso. Também estão lindas. E a gente misturou as cores, quem me cola. É, isso que eu ia falar. É, inspirada em Capri. Então, no mar, nas flores. Ficou essa composição bem bacana. Olha o que é esse conjuntinho aqui de anéis. Esse conjuntinho de anéis. Experimenta, Cami. A ideia é brincar, né? Os acessórios tu vai transformando. Então, eu fiz os solitários de gota. Olha que lindo. E tu vai misturando e vai montando o teu anel, né? Então, fica bem diferente. Ou tu pode usar ele separadamente. Tem outras cores também. Aqui tudo com milha entre si, né? Hoje eu trouxe os mais coloridos. Só que eu sempre trabalho também tom sóbrios, né? Que tem que agradar todo mundo, né? Tem gente que acha bonito e acaba tendo medo de usar. Claro. Então, tem também. Pensando nisso, também eu tenho outra linha. Que é aquela mais minimalista, não é? A minimalista, que daí é a Cami Singular. Que eu tenho há dois anos. Que são duas propostas diferentes. Diferentes, só que com a mesma qualidade. Então, são produtos, né? Claro, tem o DNA, não é? Tem o DNA e são peças bem atemporais, né? Com um traço bem limpo. E eu trabalho bem naquela linha com umas pedras naturais. Gente, e vocês não tem noção, assim, que eu tava olhando nas etiquetas, os valores. Os teus valores são muito justos, não é? São super bons mesmo, não é, Cami? Por pensar, né? Uma ideia que é um produto com design, qualidade. Sim. Não, e ele tem o status de joia. É, que bom. As pessoas consideram, né? É muito lindo. Acabam tendo esse apego e elas... Pode entrar lá, tem as clientes que são fiéis e me acompanham todos esses anos. E estão lá aprovando a garantia dos produtos, desde quando era bijuteria até atualmente, né? Eles têm alguma garantia? Garantia de um ano. De um ano. De um ano. É, não, é muito lindo. E eu quero saber como é que as pessoas podem encontrar o produto de vocês. Porque como todo mundo sabe, a cana é de Caxias, não é? Quem mora lá perto é fácil. Agora aqui em Porto Alegre... Tem bastante clientes aqui em Porto. É? Sim, clientes fiéis. Mas daí compra através do e-commerce. Eu tenho e-commerce. E tudo começou pelo WhatsApp e pelo Instagram. Então, mesmo tendo e-commerce, a gente sente aquela fidelidade pelo WhatsApp, pelo Instagram. Sim, porque vai vendo as novidades todos os dias, não é? Sim, imediato. Então, a gente tem esse poder de compra ali bem fácil. Então, basta acompanhar. Pela internet. Não é? Então, o Instagram da Cami, que está aqui no nosso GC. E fazer as suas compras, não é, gente? Sim, e brilhar. Porque são lindas. E brilhar muito, não é, Cami? Sim. É isso aí. Muito obrigada por hoje. Obrigada, Cami, pelo convite. E a Cami vai estar conosco, claro, no domingo, falando de Bebeg também. De Bebeg. Hora de vermos opções super confortáveis para ficar em casa. Seja para usar no final de semana, para andar de presente. Agora é muita época, assim, que a gente quer presentear. Tem uns pecinhos bons, né? Chinelinho desde R$ 49,90. Imagina. E depois umas camisolinhas R$ 75,99, R$ 89. Se fosse só preço bom, tem qualidade, né, Sandra? Sim, qualidade. Essa que é a diferença. Porque não adianta ter só preço bom e não ter qualidade, não é? E aqui na Sandra Tese, gente, a gente só compra peças de qualidade. E eu posso te dizer que eu estou encantada com esse conjuntinho, que tem um short. É um macaquinho. Ah, é um macaquinho. Eu achei que fosse blusa. É um macaquinho, ó, gente. E olhem os cachorrinhos. Esse cachorrinho gatinho. Olha que amor. É. Não, uma graça, Sandra. Não, uma delícia, uma delícia o tecido. É um tecido do novo. A gente vai dar preço, não, né? Acho que não, não. A gente nem precisa, né? Então, assim, ó, gente. Um macaquinho é uma peça super gostosa pra andar em casa, não é? Pra andar em casa e a pessoa veste e já fica bem arrumadinha, né? Bom, aqui, ó, a Sandra se gostar só que eu ia mostrar. Ai, eu amo essa estampa. Esse é macaquinho também, ó, gente. Outra coisa. E olhem que cor doce essa aqui. Uma cor bonita e esse daqui também dá pra pôr um tênisinho. Com certeza, porque não tem nada que é uma estampinha assim que sai direto na praia. Daí a gente vê esse pijama aqui com essa estampa que parece um azulejo português, não é, Sandra? Olhem que graça, gente. Gente, a Sandra tá aqui na Ramiro Barcelos há muitos anos e tem só peças, aquela pecinha boa de qualidade que a gente compra pra durar muito tempo. Olhem que amor. A semana passada eu tava com essa blusinha. É verdade! Lembra que eu tava com essa blusinha? Não, vocês veem como a gente pode sair da roupa de casa pra rua. Esse daqui é a mesma coisa. É o mesmo tecido. Parece um... Ele parece... É... É uma cedinha, né? Ele tem a mesma textura, assim, numa viscose, mas não amassa. É. Parece uma cedinha. E esse é um shortinho com uma regata. Olha que amor, gente. E ele é vazio justamente pra não ficar... Não, e isso sempre é uma peça bem-vinda, não é, Sandra? Quando a gente vai ganhar de presente. Eu ganhei um pijama da Sandra de aniversário que eu adorei, de liganete. Olha esse aqui, que amor. Mas esse aqui é 100% opital. Olha que amor. Uma graça. Bonitinho. E esse aqui, às vezes, as avós não sabem o que vão dar pras vetas. Isso é um short dog. Olha esse aqui, Sandra. Esse daqui é um amor. É um amor. Ah, gente, parece um vestidinho. Isso aqui as meninas mais, assim, novinhas amam, não é? É bem fofinho, né? Essa dupla aqui, eu adorei, Sandra. Olha, tu seguiu um camisetão. E as gurias gostam muito desses camisetões. E a senhora também. E olha que amor a detalhe. Olha a graça. Do short dog. Olha que amor. Parece um conjunto esportivo, né? E esse preço aqui, pra mim, entre o preço, ó, 115 e esse camisetão, 95. Tu vê? Não, os preços ótimos. Esse é de viscolaica. Quem é que disse que a gente não pode comprar qualidade com preço bom, né? É. Olha essa aqui de viscolaica, que tá maravilhosa. E por último, a gente tem esse aqui, que parece um vestido, que tem também o robizinho pra combinar. O robizinho, é. Esse daqui é de liganete. É isso aí, ó. Tá procurando já os presentinhos pra final de ano. Vê aqui na Sandra Tese, que aqui tem aquele presente de qualidade e peças acima de 45 reais. É isso, Sandra? É isso aí. A gente espera todo mundo aqui, né? É. Na Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, quase esquina com a Praça Júlia de Castilhos. A Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, quase esquina com a Praça Júlia de Castilhos. A Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, quase esquina com a Praça Júlia de Castilhos, na Galeria Vila Rica, quase esquina com a Praça Júlia de Castilhos. A Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, quase esquina com a Praça Júlia de Castilhos. A Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, quase esquina com a Praça Júlia de Castilhos. A Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, quase esquina com a Praça Júlia de Castilhos. Que você possa viver a emoção do Natal todos os dias da sua vida. A Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, quase esquina com a Praça Júlia de Castilhos. A Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, quase esquina com a Praça Júlia de Castilhos. A Ramiro kahkaha, quase nurturada dededos. A Ramiroixel, na Galeria Vila América, quase esquina com a Praça Júlia de Castilhos. A Ramiro Heil Budweiler 2018, quase esquina com a Praça Júlia de Castilhos. A Ramiro Barcelos, na Galeria Vila, quase esquina com a Praça Júlia de Castilho. Hoje a Bartos recebe a anfitriã, os convidados da Cinto Pila, não é? Para mais cinco novos hino, não é, gente? Recebendo então, hoje com as portas abertas, não é? Os amigos do Jacinto. Jacinto, qual é a acepção? É a 24ª edição, do 6º ano. E na verdade, a adição que nós fizemos, a capa de vida, uma boa parte de convidados. Claro. O próprio casal, o Fabrício e a Fernanda, que convidam o grupo. É uma mistura de todos os convidados de nós. Pois é, e dizer das colagens, Jacinto, que você é uma pessoa que tem muito bom gosto, que circula por aí, a Bartos veio fazer a diferença, não é, dessa questão dos convidados. Exatamente, porque a Bartos é diferencial, ela não é apenas uma loja que nós convidados, tem detalhes, é um bom gosto, mas não é um conceito, não é? Porque como tu entras aqui, tu não pensa que é uma loja que é de planejado. Esse é um conceito, lindo, lindo projeto. Sim, eles vieram para fazer a diferença. Exatamente, as cores, as convidados, eu adorei. Três meses, eu vou abrir. Os projetos da Fernanda, três meses, é sucesso. Os projetos da Fernanda são maravilhosos. Não é? A gente tem aquela cozinha ali na frente, esse projeto dela, que é um sonho, não é? É o objeto de desejo de todos os mundos, esse closet aqui onde nós estamos, que é tímido, assim, ó, de Sarah Jessica Park, que é lá, de vestido. Ela foi o governo de Vigil, porque fizeram toda a gente ação. E ela trouxe peças da Loja de Recoração dela. É, ela é que se tornou a nossa mãe. E daí você, você faz o lindo com essa parceria. É, ela é o tempo feito. É um sucesso. É um sucesso. Vocês começando com o Fé Direito, uma revista tão importante aqui em Porto Alegre. Fabrício, recebendo todos esses amigos do Jacinto. Eu acho que isso é muito bom para vocês que estão chegando agora em Porto Alegre. Através do Jacinto a gente está se sentindo muito abraçado aqui no Porto Alegre. Já se sentindo até bem com ele, que eu me sinto já íntimo de conversar com ele. Já se sentindo muito bem com ele, que é uma pessoa muito querida, bastante respeitada aqui em Porto Alegre, no Rio de Janeiro do Sul. Todos que eu converso, que eu tenho um relacionamento com o Jacinto, eu disse, nossa, que legal. É, isso aí. Então, a Bartos aqui em Porto Alegre se sente muito orgulhosa em receber o lançamento da 24ª edição da revista Wings. A gente traz aí a formativa aqui na capa, com as obras, né, do lançamento e do catálogo do Cláudio Perpertino. Ah, exato. Então, hoje é uma noite em festa, uma noite a gente estando muito felizes e orgulhosos. E é uma maneira, não é Jacinto, de dar as boas-vindas para Bartos aqui em Porto Alegre. Entrada pela porta da frente também em Porto Alegre. É, porque hoje, tecnicamente, cara, se eu puder, não vai conseguir, porque é cedo ainda, eu vou a parte dos atletas, porque como o Cláudio tem a relação dos arquitetos aqui em Porto Alegre, eu convidei mais vizinhos, teve um grupo enorme. Então, é o que interessa, são os arquitetos e esse público que são formadores de reunião, a imprensa, acabam o trabalho maravilhoso, meus parabéns. Acho que vai ser uma noite linda para todos nós. Mas eu não tenho a menor dúvida, gente. Nós chegamos até um pouquinho antes, para poder conversar com eles com calma, porque depois ia ser difícil, não é? Então, eu quero te parabenizar, ó, por mais uma ouvir, não é? Que provavelmente é a última deste ano, não é? E parabenizar o Fabrício e a Fernanda por essa loja linda, que nos encanta toda semana, quando a gente vem gravar aqui. Sempre é uma surpresa, não é? Porque a gente se encanta com os ambientes, não é, gente? As vitrinhas, tudo entrecadas, tudo entrecadas. É isso aí. As pessoas passam e não se dão conta que é uma loja que não é um mercado. Mas, a primeira coisa que eu disse para eles. Foi, a vitrine é um fato. A parte de Barcelona, toda é linda, é um entrecada. A nossa ideia desse projeto aqui, né, fazer uma loja, né, uma classe de loja conceito, justamente por isso, para destacar a capacidade produtiva da Bax, que está com 22 anos no mercado moveleiro, já no estado. Sim, ela é nova para nós aqui em Porto Alegre, mas para o Brasil inteiro não. Sim, já está com uma... A gente está agora há pouco tempo em Porto Alegre, mas estamos em 35 pontos de venda, espalhados pelo Sul e Sudeste. Então, para nós é uma finalização de um ano de superação, um ano de... A gente todos falam em crise, nosso ano foi de superação de expectativas. A gente tem que esquecer a crise e não botar a cabeça para a gente trabalhar, né? Estamos já nesse dezembro, o nome da família Bax, né? Outros ficaram, meus irmãos, meus sócios, ficaram em Camacuães para focar o resto dos negócios, que não param, né? A produção está lá a todo vapor. Então, muito feliz e agora é de memorar essa noite maravilhosa. É isso aí. E agora, ó, a gente vai aproveitar essa festa porque os convidados já estão chegando, né? A gente tem um pequeno aqui em Chimbocayuva, 10, 10, não é, Fabrício? Isso aí, Fiqui. E assim, ó, os gaúchos abraçam vocês, e sigam-se abraçados pelos gaúchos. E vamos curtir, então, a festa aqui, ó, do lançamento da revista Cui, um publisher Jacinto Pila, aqui na Bax, que fica na Quintimocayuva, 10, 10. It made me It made me It made me It made me I had a dream We were back to seventeen Summer nights and the libertines Never growing up I'll take with me The Polaroids and the memories But you know I'm gonna leave behind the worst of us I'm gonna walk you through the dark side of the moment It made me It made me It made me It made me If I lost it all today Would you stay? Could my love be enough To stimulate If shit hit the fan Grenades got thrown Would you still show? Vamos falar agora de vestidos longos Aquele vestido que a gente vai usar num casamento, numa formatura Claro que nós estamos aqui na Antalieta Me diz uma coisa, Cami Chegaram muitas novidades essa semana, não é? Chegaram E até o final de semana que vem vai chegar mais um ponto Separar assim um pouquinho Pra gente ter uma ideia que chegou, não é? Separar assim o que o pessoal tá procurando Um modelo de cada, digamos assim Pra mostrar o que tem de tendência pra agora Não, e assim ó gente A Antalieta, ela atende mulheres de todas as idades, não é? Todos os tamanhos Todos os tamanhos Se não tem exatamente aquilo que a gente quer A gente consegue fazer aqui também Isso eu acho que é um diferencial da tua loja, não é, Cami? É, a gente consegue confeccionar sob medida, né? E às vezes tem gente que fica com medo de mandar fazer no escuro Sem dúvida Então aqui a gente tem a possibilidade de Se não serve o modelo Pelo menos tu consegue olhar Claro Ver o caimento, ver o tecido Ver se tu gosta do decote Que é mais aberto, que é mais fechado Então a gente tem essa facilidade, né? Em poder fazer Isso é uma super vantagem, né? Como cada um quiser Vamos começar pelos bordados Vamos Que os bordados estão super em alta Não, olha o que é isso aqui, Cami Tule bordado, né? A gente já falou algumas outras vezes Aí veio esse modelo maravilhoso Incrível O azul serenite, que é o tom do ano, né? Olha que coisa E esse tule bordado com detalhinho paetê Outros tons, decotão nas costas Não, ele tá incrível esse vestido Ele tem um... Ele abre assim, tipo sereia, né? Tá incrível Incrível O que é que temos mais aqui de bordado? Esse aqui é bordadão Ai, que lindo Vindo pra uma formanda, né? Sim, olha que vestido maravilhoso Todo bordado Bem decotado nas costas Sem tule Porque tem muita gente já Que não quer mais usar tule, né? Então ele é bem pelado Todo de tule De alcinha fina Cami, se precisa fazer o vestido Quanto tempo? Record, assim, que consegue? O vestido bordado Geralmente leva mais tempo Mas um record seria em 30 dias, né? Olha que é isso aqui, Cami Esse também é lindo Não, esse vestido é incrível Tem uma abertura na lateral Então ele fica tipo um cropped Esse aqui é um vestido Que qualquer, assim, uma mulher Até um pouco mais madura Pode usar porque não é Visto que esteja em forma Claro, não é Porque ele não é tão pelado Na cintura Uma saia godê Com tecido leve, né? Que agora no verão também ninguém quer Tecidos muito pesados O bordado é lindo Esse de renda Que é maravilhoso Ó, ele tem a renda toda rebordada Ó, gente Maravilha Também com bastante transparência nas costas Decote mais profundo na frente Esse também é um modelo bem sereia Sim Pra quem gosta, né? Favorece muito, né? Favorece Temos mais algum bordado aí Não, agora o lixo Clássico, não é? Eu acho que esse aqui Esse aqui, gente Eu que insisti pra ela mostrar Porque eu acho ele, assim Incrível Acho que as mulheres que adoram preto, né? É, tem gente que ir pra festa Quer evitar Mas tem outras que não abrem mão, né? Esse aí tem que ir Porque o preto é sempre elegante Esse aqui tem uma modelagem de corte reto Então ele alonga a silhueta A fenda é maravilhosa E ele tem até uma caldinha, né? E tem a calda Ele é tomada que caia Mas a gente sempre tem a opção De botar a alça Fica lindo no corpo Separei um Tiffany também Também é a cor E também é uma cor super pedida Super As madrinhas de casamento adoram Tem uma fenda bem no meio E assim, essa amarração aqui A abertura Um pouco mais decotada atrás também Agora, muito vestido liso Muito vestido liso Então a gente investe mais em recorte Em tecidos nobres, né? Que é o que tá mais em alta no momento Muito lindo E mais um lisão Rosa chiclete Show, assistindo Lindo Essa cor é uma cor que levanta Ela acende a gente, não é? Sim, tanto pra loira, pra morena Pra pele negra, pele clara Fica maravilhoso E a impressão que a gente tem É que ele é todo estruturado E que ele vai botar o corpo no lugar E ele realmente, ele veste muito bem Olha aqui, gente Aqui o zíper até em cima Mas ele é mais transparente Sim, ele tem aquilozinho Isso, pra quem não gosta de decotão, né? Essa cava americana valoriza também Pra quem não tem muito busto Claro Vestir um modelo ideal Cami, me diz uma coisa Esses vestidos todos são cavados No caso da mulher querer algum abrigozinho Uma enxada Eu confecciono Isso aí dentro confecciona, não é? Sim, porque assim É difícil tu ter pronto já em todas as cores Que combinem com todos os vestidos Então a gente tem essa opção daí De confeccionar De confeccionar Uma estola Ou mais tipo um casaqueta Um bolero A gente pode fazer É um bolerinho É uma bolsão também E outros modelos Tipo esse que já tem uma cava É simples colocar uma manda Não tem mistério É, a gente costuma dizer Que se não achou aqui na Antonieta Não acho errado nenhum Porque a variedade é muito grande E eu acho que tu consegue Assim, transitar muito bem Por todos os estilos Não é, Cami? Isso é muito raro Na idade da Cami Porque ela é novinha Tu conseguir transitar Em vários estilos Várias idades Eu acho difícil tu limitar Uma loja de festa Por um determinado público, né? Porque festa é como tu diz Qualquer idade, né? Tem desde as meninas Que vão para os primeiros Vestidos longos Que é debut Depois festa de 15 E até a avó Que vai no casamento E até a avó Que vai no casamento Agora as vós Também são dama de honra Então assim Todas as idades Precisam de vestidos de festa E a gente tenta aqui na loja Abranger todos os cursos E todas as idades E conseguem A Antonieta Para quem ainda não conhece Fica aqui na Barão de Santo Ângelo No Beco da Barão É bem A loja bem de frente Com estacionamento Uma loja ampla Com provadores ótimos Porque isso é importante Quando tu vai provar um vestido De gala Tu gosta de te afastar Te olhar Não é? A loja é linda, gente Tem que vir conhecer A loja é linda, gente A loja é linda, gente Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri